Pronto, agora aqui a gente pode vir aqui e dar um console.log Data, certo? Vamos salvar aqui Pra isso daqui funcionar, se eu clicar aqui agora ele vai dar um erro Pra que isso funcione, eu preciso na minha câmera Referenciar aqui, então em câmera Eu vou passar ref igual a cam ref Quando ele for referenciado, o botão clicar aqui Ele vai chamar o nosso sync function take picture Vamos ver se ele vai imprimir pra gente Não sei se vocês conseguiram ouvir o barulhinho aí Mas ele tirou a foto Olha que legal Tá mostrando aqui o tamanho da imagem pra gente E eu erri Então é exatamente isso que a gente tem Agora no nosso set capture edge foto aqui, tá vendo? Então a gente tem isso já armazenado lá O que nós vamos fazer então? Aqui embaixo, pra que a gente possa trabalhar melhor com isso Vamos colocar um modalzinho pra gente poder ver a nossa câmera funcionando Então aqui do React Native A gente vai vir aqui A gente vai vir aqui Modal Certo? E agora a gente vai Esse câmera type aqui pessoal, acho que importou automático A gente não tá usando ele Vamos apagar A gente vai aqui embaixo agora Usar o nosso modal E o que que a gente vai usar no nosso modal aqui? A gente tem algumas propriedades Animate Animate on type Aqui ó Nós vamos passar como slide A gente vai passar que a gente quer transparente igual Transparente igual a true A gente quer o fundo transparente Vai ficar só a foto sobre a nossa câmera E a gente vai passar também que o nosso visible É igual a open Ok? Porque quando a gente tirar a foto A gente quer abrir o nosso modal Tá bom? Então a gente vai precisar ter o nosso visible igual a open E aí, quando tiver o captura de foto A gente abre o nosso modal Entendeu? É isso que a gente vai fazer Então vamos lá implementar isso Em volta do nosso modal O que que a gente vai passar? A gente vai passar aqui ó Captura de foto Certo? A gente quer o nosso modal A gente só tem que fechar aqui né E abrir aqui Pra ele retornar isso aqui pra gente Então quando tiver uma foto capturada Nós vamos então alterar lá E pra isso O que que a gente tem que fazer? Nós temos que criar mais um state aqui Const Pra gente poder alterar aquele open Tá? Open E aí quando a gente vai setar open pra abrir Quando a gente tirar a foto Então set open Igual Use state Por padrão ele começa como false E aí o que que a gente vai fazer? Quando a gente tirar a foto agora aqui Vamos dar um Tirar esse console logo Que a gente não vai usar mais A gente vai dar um set open Igual a true Igual a true Beleza Set open Igual A true E aí o que que a gente vai fazer o que que a gente vai fazer? O nosso modal O nosso modal Vai ser uma view aqui Por que uma view? Porque dentro dessa view a gente vai precisar exibir a nossa imagem Quando a gente tirar a foto A gente quer ver a nossa imagem Então vamos passar um style aqui Tá? É o ponto Styles né? Ponto E aí dentro dessa view vai ser o nosso content Modal Então vai ser os dados que vão estar dentro do nosso modal aqui Que vai ser o botão E a nossa image Então aqui dentro o que que a gente vai ter? Image Vamos ver se ele já fez o auto import pra gente aqui Vamos ver aqui Dentro do nosso modal Image Aqui Não dá erro né? Beleza Vamos lá Image E dentro desse image A gente pode passar Direto aqui Image Beleza Dentro do nosso image O que que a gente quer? Vamos colocar um style aqui Pra gente definir ali Alguns estilos Ponto Img Foto E o source Que vai ser Ok E o nosso source aqui Que vai ser o ri Que é igual a Capture de foto Ok? O que que tá faltando então pra gente poder finalizar? Quando a gente abrir Esse modal Quer dizer Quando a gente tira a foto A gente já vai setar isso como Visible Igual a true Só que a gente falta fazer o processo inverso Só que a gente falta fazer o processo inverso E pra isso Que que a gente pode fazer aqui então Vamos criar um touchable opast E dentro desse touchable opast Vamos colocar o style Ponto Close button Vai ser o botão de fechar o nosso modal Aqui a gente precisa fechar ele A gente tava fechando ele antes A gente tava fechando ele antes Deixa eu fechar ele depois Ok E aqui dentro A gente vai chamar um on press On press Opa On press O que que a gente tá fazendo aqui? Quando eu clicar nesse botão O que que eu vou querer fazer Quando eu clicar nesse botão Então Eu quero aquele set open Open false False Ok Vocês já vão ver esse botãozinho aqui E aqui a gente vai fazer a mesma coisa Que o outro lá Nós vamos fazer o fonte elson Fonte elson E a gente vai passar aqui Name Igual Close Que é um xzinho né Vamos colocar aqui um size de 50 E o nosso color aqui então Color FFF Então a gente vai ter o nosso modal Dentro do nosso modal Quando abrir A gente vai Mostrar o nosso botãozinho De fechar E a nossa imagem Agora aqui pessoal Eu acho só que A gente tem que trazer Essa view pra fora Senão a gente vai ter Um botãozinho Quebrado aqui Certo? A gente acabou criando Um botão fora né Prontinho Agora aqui já fica Ajustado O que a gente quer Então dentro do nosso modal A gente tem uma view Que vai ser um Um botãozinho de fechar E a nossa Imagem Beleza? Pra que a gente possa Finalizar agora A gente precisa criar Esses estilos então Vamos começar pelo estilo Do content Modal A gente vai descer Aqui embaixo Então a gente vai vir aqui Content Modal Do que que a gente vai fazer Aqui dentro do nosso Content modal Eu vou falar que a gente Quer um flex zoom Nós queremos também Justify content center Porque é o conteúdo Que vai estar dentro Da nossa view Lá Que está dentro Do nosso modal Certo? Então A nossa imagem Ali Tudo a gente quer Que esteja centralizado A flex end A gente vai colocar aqui Ela é a itens Flex end E A gente vai colocar Um margem de 20 É isso Dentro do nosso Context Content modal Depois a gente tem Mais um outro estilo Pra criar aqui Vamos pegar lá Pra gente não errar O nosso close button O nosso close button Então Que que a gente vai ter aqui Nosso close button Position Absolute Porque eu quero ter um controle Aqui de onde eu quero Colocar ele na tela Eu quero ter um top De 10 Eu quero ter um left 2 E aí eu quero ter um margem De 10 Ok? Então Quando eu tirar a foto Vai abrir o modalzinho E o meu close button Vai ficar aqui em cima Então Cliquei nele aqui Ele fecha a minha foto E eu posso Trocar a foto de novo E aí pra fechar O que a gente precisa agora É pegar a nossa Image photo Image photo E passar um estilo Pra ela aqui Eu quero que ela tenha Width De 100% E eu quero que ele tenha O nosso height De 400 É a altura Do nosso Modal ali Vamos ver ali Só o que tá errado Image photo Token inesperado Vamos ver lá O que que tá acontecendo 79 O que ele tá reclamando Aqui pra gente Ah tá Pessoal Eu acho que A nossa URI Tá passando igual Aqui ó Acho que é isso É porque a gente passa Assim sempre Beleza É isso aí Tava passando igual Bom Fechou Eu acho que agora A gente já tem O nosso app Funcionando Basta a gente Basta a gente testar Agora Ver se tudo tá Conforme a gente Quer Vamos tentar Tirar uma foto Aqui então Primeiro vamos tentar Trocar a câmera Vocês vão ver Minha cara aí Rapidinha Vamos lá Trocamos a câmera Funcionou Legal Tá funcionando Vamos tentar Tirar uma foto Subiu A nossa foto Vou colocar aqui No fundo do teclado Tá vendo Agora a gente vai Clicar no nosso Botãozinho Beleza Fechou Vamos trocar a câmera Aqui agora Bater uma selfie Tiramos então A nossa foto E agora vejam aqui A gente pode fechar Então é isso pessoal Deixa eu tirar Mais uma foto aqui Legal né É isso que a gente Ia fazer hoje Aqui na nossa aula Conseguir utilizar A câmera No React Native E Se você Curtiu então Essa aula Eu espero que você Tenha gostado Nessa aula a gente Aprendeu mais uma habilidade Com o React Native Que é Utilizar a câmera Como tirar fotos Trocar a câmera Trabalhar com A permissão né Alternar entre a câmera Frontal e a câmera Traseira Poder exibir Essa foto no modal Vocês viram como pegar O caminho da imagem E eu tenho certeza Que após essa aula Vocês não vão ter mais Dificuldade para conseguir Trabalhar com a câmera Dentro do React Native Eu espero ter ajudado Muito vocês Espero que vocês Pratiquem bastante Acessem a documentação Do Expo Para poder saber mais Sobre as funcionalidades Que a câmera Permite você trabalhar Então você vai ter zoom Você vai ter focos Lá na documentação Do Expo Tem bastante conteúdo Para você fortalecer Ainda mais Essa sua habilidade Dentro do React Native Aprender mais sobre isso Praticar é muito importante O que nós vamos aprender Então na próxima aula Nós vamos trabalhar um pouco Sobre navegação Então a gente vai entender Melhor sobre navegação De páginas Com o React Native Como é que o React Native Permite a gente Trocar telas Dentro do nosso app Para a gente poder Ter uma navegação Dentro do aplicativo Então vai ser bem legal Espero que você continue E aí seguindo Essa jornada De aprendizagem Do React Native Que a gente está fazendo E espero que você Mais do que isso Consiga aprender E desenvolver As suas habilidades No React Native Para finalizar então Abaixo aqui no vídeo Vocês vão achar O nosso link Do WhatsApp O grupo do WhatsApp Do curso de React Native Aprendiz Tá bom? Entre lá Participe do nosso grupo Para você estar envolvido Numa comunidade Que está tentando aprender Está tentando evoluir Conhecer mais do React Native Está fazendo as aulas Tem uma galera lá Que vai estar À disposição Para tirar sua dúvida Convide um amigo Para participar do curso Com a gente Chame ele Para assistir as aulas Para tentar também Criar apps E aplicar o conhecimento Aprendido aqui na prática E não se esqueça Que a gente tem uma lista Também para ser avisado Sobre os próximos cursos De React Native Vão sair E próximos conteúdos Seja o primeiro A se avisar Tem também na descrição Do vídeo O link Para você poder acessar A página E se inscrever Eu agradeço Se você ficou com a gente Espero que você tenha Aproveitado esse conteúdo Nos vemos na próxima aula